Nossos cidadãos, não têm o dinheiro para pagar-se, vemos seus pagamentos e vemos despesa. Esta crise de esperança tem de ser combatida do ideal do Partido Socialista. E é exatamente a nossa força que dá a coragem para enfrentar estes ataques. Esta gente não está de facto pensada em promover a coesão social e a justiça social para o nosso país e na Europa. Viva o PS! Viva a Madeira! Agora viva São Vicente! E por fim, viva Portugal! Viva Portugal! Porque nós somos pagarese, mas somos também portugueses. Obrigado! Obrigado! O povo está contigo! 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.